Então, gente, meu amigo oculto é uma pessoa que eu amo muito, essa pessoa é muito inteligente. Eu, 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 eu. É você, Mariana. Tomara que você goste. Será que é? Um iPhone 11, Gabi! Parabéns! Obrigada! Então, gente, meu amigo oculto é uma pessoa que eu amo muito, tá sempre comigo, todos os dias, eu, 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 eu. E você, pai, eu! Toma, sabe que você goste, que gostei muito do seu. Tem outro, tem outro, tem outro. Gostou? Uhum. Ah, que bom. A gente tirou. A gente tirou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí